Música Pessoal Saúde Atos Ida Ruanulo Resin Rua no Médico Internacional Nain Rua Ihabaukau Sirene Contrato Terminona Pessoal Saúde Atos Ida Ruanulo Resin Rua composto do Médico Zeral, Enfermeira, Parteira, No Técnico, Aliado Sirecelo, Inclui Médico Internacional Nain Rua, Sirene Contrato Remata e Alorantro Resinida Fullan Dezembro Tinan Cotoc. Diretor Serviço do Município Baukau Domingos Reinaldo Guterres Ateten relaciona o recurso na BEDA Down Nain Menos o impacto no posto Saúde Sira. Atualmente, Ia Centro Saúde Balonulo Atendimento Semana Ida Dalla Ida. Além de Né, Parte Serviço Saúde Município Baukau Continua Bolo Motorista Ambulância Multifunção Nain Lima, onde continua Tula Paciente Sireba Hospital Regional, mas que Sirene Contrato Terminona. Né, Parte Serviço Saúde Sireba Hospital Regional, Mas que Sirene Contrato Ambulância Né, Parte Serviço Saúde Sireba Hospital Regional, Mas que Sirene Contrato Ambulância Né, Parte Serviço Saúde Sireba Hospital Regional, Mas que Sirene Contrato Ambulância Né, Parte Serviço Saúde Sireba Hospital Regional, Mas que Sirene Contrato Ambulância Né, Parte Serviço Saúde Sireba Hospital Regional, Mas que Sirene Contrato Ambulância Né, Parte Serviço Saúde Sireba Hospital Regional, Mas que Sirene Contrato Ambulância O motorista é um ponto de vista muito grande. Mas agora o resultado... A corona vai ter e aí a gente continua a colocar. A gente não pode passar por aqui. Quando estão sem telefone, a gente continua a pegar. Eu não tenho ideia de como é que estamos agora. Quase é que nós não somos. Eu tenho uma ideia. Para o presidente, a autoridade. O presidente, a autoridade. Há muito recurso humano, hoje vai ir a luta na carta. E dia 8, ele vai, a luta vai restatá-lo. O insata, a atenção vai ir, motorista, ambulância, motorista, atendimento vai ir, carro funerário, nós motoristas, e a senhora devemos ter tudo o saneamento. Centro de saúde e município Baukau, a motocicia, no posto de saúde, a motocronulorescín ualo. Enquanto total profissional de saúde, nebedadão é ativo e serviço de saúde município, a motoc atos hat ualo nulorescín ualo. Feliciano Venâncio Belo, Xemén.